A Rainha do Baralho, novas informações a partir de agora envolvendo o desaparecimento da Rainha do Baralho, Regina Gonçalves, uma mulher que tem hoje 88 anos, uma socialite, ela ficou viúva de um dos maiores empresários do Brasil, fabricante de baralho, o homem que resolveu mudar a indústria do baralho quando ele decidiu colocar baralho à venda nas padarias. Então a molecada ia jogar um truco, ah, não tem baralho, vai comprar onde? Tinha que ir numa loja especializada. Como passou a vender baralho em padaria, tipo cigarro, quem queria comprar um baralho corria na padaria e comprava, foi ele que inventou isso. E aí passou a vender muito, ficou milionário. Ele morreu e deixou tudo para ela, Regina, a rainha do baralho, a herdeira de uma fábrica de baralhos. E ela mora em um dos edifícios mais luxuosos do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Ela tem fazendas, mansões, coleções de joias. Mas de um dia para o outro, Regina desapareceu. Saiu do convívio das grandes festas. Desapareceu do condomínio, do edifício onde ela mora, ao lado do Copacabana Palace. Segundo um amigo da família, um motorista da milionária está por trás do sumiço. O José Marcos seria um motorista e que aos poucos foi ganhando espaço dentro da casa de Regina e passou a dispensar funcionários antigos, foi demitindo um por um e reconheceu em cartório que mantém união estável com a rainha do baralho. Não, eu comecei a namorar com ela, passei a ser o homem da vida dela. José ainda teria vendido uma mansão em Angra dos Reis e levado uma coleção de joias da milionária. E segundo amigos, a Regina estaria sendo mantida em cárcere privado dentro do próprio apartamento. Só que ela conseguiu escapar. Alguém vacilou, porta aberta, ela saiu, entrou no elevador, desceu correndo e foi para a praia. Ali ela pediu ajuda e foi para a casa de um irmão, onde ela está neste momento. José Marcos, o motorista que se tornou marido, nega as acusações. Olha, eu nunca mantive ela em cárcere, ela era minha namorada, minha noiva, minha esposa. Nós temos, inclusive, um documento assinado. Ela disse que não, ele disse que sim. A guerra está só começando. Quem vai dar as cartas neste jogo? Reportagem completa a partir de agora. Uma vida de luxo e sofisticação, embalada com papos da alta sociedade. O balanço geral entra agora no misterioso caso de Regina Gonçalves, a única herdeira do empresário Nestor Gonçalves, dono da indústria de baralhos Copag. Daí a origem do apelido, Rainha do Baralho. A rainha morava bem num prédio suntuoso de arquitetura ampla e imponente. O edifício fica em um dos endereços mais luxuosos e que tem um dos metros quadrados mais caros do Rio de Janeiro, a Orla de Copacabana. Mas tem algo que começou a ofuscar todo esse glamour e deixou o edifício Chopin, em Copacabana, com um ar sombrio, misterioso. Uma pergunta começou a circular pelos corredores. Onde está a Regina, a moradora gentil e festeira? O desaparecimento repentino já completou quatro meses, mas só veio à tona esta semana, quando o sumiço da Rainha do Baralho começou a estampar manchetes de jornais e virou caso de polícia. Tudo isso porque um patrimônio construído literalmente com cartas de baralho simplesmente começou a ruir. Imóveis luxuosos foram vendidos de maneira repentina. É o caso de uma fazenda em Angra dos Reis e de uma mansão onde existia uma fonte natural de onde brotava água mineral. Tudo isso foi vendido sem o consentimento da milionária. E sabe quem estava por trás dessa transação suspeita? O motorista particular, da Rainha do Baralho. Um amigo da família disse que além dos imóveis que foram vendidos, cinco cofres do apartamento de Regina foram esvaziados. Neles estava toda a coleção de joias da Socialite. Além do rombo no patrimônio, a idosa teria ficado em cárcere privado desde o fim do ano passado, impossibilitada de falar com familiares e amigos do próprio prédio. Mas por um descuido do motorista, Regina escapou. A síndica do edifício recebeu a informação de que Regina estava na casa de um irmão, se recuperando do trauma e que não escondeu o desejo de voltar para casa o quanto antes. Mas afinal, quem é esse motorista que teria armado essa emboscada para a própria patroa? Qual o interesse dele? Um amigo da família disse que José Marcos foi ganhando a confiança de Regina pouco a pouco, até que ele conseguiu demitir todos os funcionários antigos que trabalhavam no apartamento da milionária. E assim, ficou a sós com ela. Em 2021, a relação entre os dois mudou bastante. De patroa e empregado, passaram a ser marido e mulher. É que eles assinaram um contrato de união estável. Mas por conta da idade da milionária, o motorista não teria direito a nenhum centavo do patrimônio dela. Só que tem um detalhe, uma cláusula desse contrato conseguia driblar essa regra da lei e permitia que a rainha do baralho pudesse doar qualquer parte do patrimônio ao então marido, se assim desejasse. Um contrato de união estável foi registrado em um cartório no centro do Rio de Janeiro em 21 de dezembro de 2021. A defesa de José Marcos tem usado esse documento para aprovar a inocência do motorista. José Marcos nega que tenha aplicado golpes e diz que está sendo vítima de calúnias. A família da rainha contesta e diz que além do suposto roubo, o motorista cometeu violência psicológica, doméstica, além de ameaças. O caso é investigado pela polícia civil como sequestro e o inquérito está sob segredo de justiça. Olha, nossos produtores estão em contato direto com a família de Regina e amanhã nós vamos ter mais uma reportagem com novidades desse caso. O Lombardi falou, não, 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 não muda de assunto não que eu quero comentar. Pode falar. Essa história aqui me faz lembrar a história que eu li recentemente da proprietária de uma grande rede de lojas de dúvidas de cosméticos. é igual, se ela se aproximou, ela passou para ele um bilhão, um bilhão de euros, um bilhão de euros. Aqui, pelo jeito, com essa união estável, ele deve ter controle de tudo. Por isso que a coisa está na justiça. Parece que vendeu uma propriedade caríssima em Angra dos Reis, uma propriedade muito valiosa. Esse caso dessa empresa de baralho, que ela se tornou a herdeira, e eu estava lendo sobre essa empresa, ela se tornou muito forte quando o dono teve a ideia de começar a colocar para vender baralho em padaria. Quantas padocas nós temos espalhadas pelo Brasil? Toda padaria tinha lá cinco, dez joguinhos de baralho, vai vendendo, vai reabastecendo, virou uma febre. Bom...